Tudo ano Anda mal, parece não ter fim Você questiona por quê, mas já desenhei um fã Só um Deus que age no silêncio Homem questiona, mas só eu entendo Eu tenho o tempo certo para agir Só o teu milagre, só confia em mim As tuas lágrimas por mim A tua fé me alcançou O teu clamor moveu meu coração Vou te abençoar Hoje é o tempo de você colher Aquilo que com lágrimas você plantou Com fé e oração Tome posse da vitória que hoje entrego em suas mãos Hoje é o tempo de você colher Aquilo que com lágrimas você plantou Era um ferido pra muitos perdedor Mas hoje te levanto como um novo vencedor Sou Deus que age no silêncio Homem questiona, mas só eu entendo Eu tenho o tempo certo para agir Sou o teu milagre, só confia em mim As tuas lágrimas por mim As tuas lágrimas por mim As tuas lágrimas por mim A tua fé me alcançou O teu clamor moveu meu coração Vou te abençoar Hoje é o tempo de você colher Aquilo que com lágrimas você plantou Com fé e oração Tome posse da vitória que hoje entrego em suas mãos Hoje é o tempo de você colher Aquilo que com lágrimas você plantou Era um ferido pra muitos perdedor Mas hoje te levanto como um novo vencedor Receba a vitória, sinta a vitória Sou um Deus que muda toda a sua história Levante as suas mãos, comece a cantar Hoje é o dia do milagre Receba a vitória, sinta a vitória Sou um Deus que muda toda a sua história Levante as suas mãos, comece a cantar Hoje é o dia do teu milagre Vou te abençoar Hoje é o tempo de você colher Aquilo que com lágrimas você plantou Com fé e oração Tome posse da vitória que hoje entrego em suas mãos Hoje é o tempo de você colher Aquilo que com lágrimas você plantou Era um ferido pra muitos perdedor Mas hoje te levanto como um novo vencedor Hoje é o dia do milagre Hoje é o tempo de você colher Aquilo que com lágrimas você plantou Aquilo que com lágrimas você plantou Com fé e oração Tome posse da vitória que hoje entrego em suas mãos Hoje é o tempo de você colher Aquilo que com lágrimas você plantou Era um ferido pra muitos perdedor Mas hoje te levanto como um novo vencedor Mas hoje te levanto como um novo vencedor